E toma fi, será que quer ir? Para vocês que não conferiram a primeira parte do vídeo, vou deixar o link aqui acima A gente começando o rolê, acelerando, já tivemos uns rachinhas por aí Então se você não acompanhou ainda, considera fazer sua inscrição Eu já achei que ele ia errar o caminho Considera fazer sua inscrição, que assim vocês não vão perder nenhum dos próximos conteúdos Vídeo todo dia, todo dia não, segunda, quarta, sexta e domingo Aqui tem um bump, aqui eu conheço, aqui tem um bump se não arrumaram É um bumpzaço É, mas deram uma melhoradinha nele ainda Aí vamos começar a pegar a Bandeirantes Aqui agora vai subir aquela ponte E assim que descer a gente já está na Bandeirantes Vamos pegar um rolezão da hora Tomara que esteja vazia a bande para a gente acelerar E vamos que vamos Ainda bem que parou de chover já Então está bem tranquilo Dá para acelerar, a pista está seca Sempre acelerando com cautela, com consciência E vamos que vamos A upzinha esteja de 3, ó Deixa eu dar uma puxada com ele Aqui a famosa Bande, rapaziada Vamos que vamos Rolezão Que Deus abençoe E é isso Acompanha os vídeos aí E bora parceleiro Vamos ver se nós encontramos alguns players aí na estrada Deixa eu alinhar aqui com a rapaziada Para a gente já dar um peguinha Vou sair de 3, rapaziada Sai na oitentinha Aí ó, up Cadê o Alex? Vamos Alex Vai Aí rapaziada Estou começando a pegar, hein Ó E vamos que vamos, ó Anda junto, rapaziada Não aumenta nem diminui É isso aí, ó Agora de alta começa a pegar, ó De alta começa a entubar Porque tipo, a relação dessa Audi aqui Ela é um pouco menor do que a minha Então tipo, de alta Acho que o jetão vai andar mais Mas tipo, até essa velocidade que vocês viram aí É isso aí mesmo E o upzinho, você viu A gente foi buscar ele Só por volta dos 180, mano Só por volta dos 180 Os upzinho stage 3 Anda muito Anda muito mesmo, mano É um brinquedão fera Passar os radars aqui A gente alinha de novo E mete marcha Ó, os caras só levando as motocas pro rolê Aqui tem um radar de 120 Ali na frente tem outro Tá, pega Que pedrada, velho Acho que ele quer falar alguma coisa ou não Quer não Quer não Vamos pra cá Ali embaixo tem outro radarzinho de 120 Vai passando a andar ali na aí Nós embola Cadê? Bora dar Eu tô trocando no 5,5, rapaziada Que é onde o carro mais tem Depois de sair ele morre E 5,5 ele cai em cima Ó, de alta Como eu começo a buscar, ó Tá carro com carro Aí eu começo a abrir, ó Ó Não sei se ele tirou o pé ou não E toma, fi Acho que eu vou dar uma esfriada aqui agora Temperatura do óleo Chega longe, vai Olha como vai em 200 suave, rapaziada O bagulho é louco, mano Upzinho Stage 4 aqui, ó Vindo igual uma bala Aí pra quem fala que upzinho não faz curva, ó É, o jetão tá bruto, hein, rapaziada Pra vocês que tiverem dúvidas de como o carro ficou Tá aí Ó o upzinho acelerando aqui, ó Tava com meio pedal, ó Pisando até o fundo agora, ó O carro vai abrindo Não tem jeito Rapaziada não olhando pra isqueira Todo mundo dormindo no domingão Tá olhando nos radarzinhos aqui E deixa o carro dar uma esfriada Lá embaixo tem uma cabeça de ponte, véi Que é dose Esses rolês é assim que vocês gostam, né, rapaziada Que sanidade Bom, chega até a suar, véi A áudio do Alex já era esperado Que andasse um pouco a mais mesmo Tipo até Vamos supor até seus 220 Mas do 220 pra cima É pro jet Tá bem alto de final Porque a relação do jet é maior Então na teoria Era pra acontecer isso, né Mas é bom demais, mano Isso é louco Olha lá o zapzinho O zapzinho não tem jeito, né, mano Os bagulho é da hora Olha aí, ó Do Tiagão Esse aí é o do Passat, rapaziada O Passat do pai dele Que eu filmei pra vocês Esses tempos atrás aí Esse é o Passatera Esse Passatera não Ele era do Passat Com o tempo? 26 minutos Vamos ver como tá o óleo aqui 718 Será que ele quer ir? E vamos nessa Olha, é marcha em cima de marcha Aqui tô com meio pedal, rapaziada Meio pedal Olha pro lado E vamos nessa Tirei o pé Ele não tava vendo ele no retrovisor Eu não tava vendo ele no retrovisor Imagina se eu jogo tudo Aí ia dar ruim Cadê os caras? Eu queria ver esse maluco do Stage 4 acelerando, mano Será que tá com alguma zica Olha o jeito que faz curva a audizona O Stage 4 tá aqui atrás, ó Tô com medo dos radars, velho Da minha temperatura também Tá faltando um upzinho só Que tá lá pra trás Deixa eu pegar o up lá O Stage 4 Vai, rapaziada Ó, como vem buscando, ó Também? 230 por hora já? Eu não tenho nem como, né? A relação deles acho que limita Não tem câmbio pra tudo isso Deixa eu ver se não tem policinha ali Tem não Ó, porta com porta, ó Mas passa dos 160 Já começa a abrir, tá vendo? Mas daqui ele não busca mais não, rapaziada Daqui ele não pega mais É, fi, a jeteira ficou cavada, hein, mano Cê tá doido Ficou brabo o bagulho Pior que bem agora vai começar a garoar, mano Bem agora Cadê a rapaziada? Olha Que bola de fogo que o bagulho soltou, mano Putz ali tá zoada Tem que ser nessa Deixa com nós Só que eles vão passar ali no Vedagem normal Eu acho que sim Tem que esperar eles Tirar o pé que ali embaixo tem um radarzinho E vamos esperar a galera Enquanto isso nós vamos dando uma refrescada no carro Ó, os dois pisou junto, rapaziada Olha como começa a abrir agora, ó O jetão Ó É de alta, mano, o jetão E vem que vem, mano Aqui já era Aqui não pega mais, não Chegando aqui no Lago Azul mais uma vez, rapaziada A gente ia parar lá no Serra Azul Mas tava sem nada Tava bem vazio lá A gente tá vindo pro lago